Por que o canchinho? Há introduções novas no país, pouco se conhece sobre elas, então quer dizer o seguinte, o canchinho sempre está na frente. Recentemente a gente publicou um trabalho, vai publicar agora em julho, no 5º Simpósio Nacional da Sociedade Brasileira de Melhoramento Animal, qual o impacto econômico da utilização de um touro canchinho? Nós fizemos a avaliação de a utilização de touro canchinho em cruzamento terminal com fêmeas Melhori. E a diferença entre utilizar um touro canchinho e um touro Melhori, por ano, considerando preços iguais da compra dos touros, o impacto econômico é de a ordem de R$ 3.300 a mais em favor do touro canchinho. Vai ser um touro. Agora se você tiver um rebanho comercial maior e utilizar 10 touros para 40 vacas e 400 vacas, o impacto econômico vai ser de R$ 30.000, R$ 33.000. Se você utilizar 12 mil vacas, este de 12 mil vacas usa 180, 200 touros canchinho. Então faz as contas, qualquer um pode fazer a conta, 200 touros canchinho, R$ 3.000 a mais, são R$ 600.000 a mais por ano, numa decisão pura e simples, trocar um touro Melhori com um touro canchinho. Canchinho, a única raça brasileira desenvolvida pela Embrapa.